Fim da linha agora, né, Léo, pra esses criminosos? Bom dia pra você. Muito bom dia pra você também, Manuela. Bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. Fim da linha pra essa turminha aí da confusão. Pra você ter uma ideia, esse caso aconteceu em Catalão e a dupla falsificava e vendia documentos, como, por exemplo, atestados médicos e outros documentos. A dupla cobrava em torno de 30 reais, então, por atestados e outros documentos. Já certificados falsos de conclusão do ensino médio e até do ensino superior, no caso de engenharia elétrica, esses certificados custavam até 200 reais. O homem de 43 anos, que foi preso pela polícia militar, ele identificava, então, fazia o oferecimento desses documentos para as pessoas. O outro de 40 anos, que é reincidente, ele já foi preso uma vez fazendo a mesma coisa, ele confeccionava os documentos, precificava, né, colocava preço nesses documentos e fornecia para o outro entregar a pessoa que estava comprando. Essa dupla, então, foi identificada e presa em Catalão. O major da polícia militar tem mais detalhes pra gente. Vamos ver. Há mais de ano, né, essa quadrilha já está operando aqui na cidade de Catalão. As documentações que foram verificadas ali no momento, né, então nós tivemos ali vários impressos ali como certificado de conclusão de cursos superiores, tanto de entidades públicas quanto privadas, impressão de documentos pessoais, impressão de cursos de especialização, como cursos técnicos, além dos cursos superiores também, certificados de pós-graduação, também foi identificado. Foi aprendido ainda também um tablet, né, com vários contatos de clientes, vamos falar assim, né, essas pessoas que também ficavam envolvidas em adquirir esses produtos ilegais. Pois é, viu, todos os materiais foram apreendidos, tantos os documentos físicos em papel, quanto os digitais. A dupla foi detida e vai ter desdobramento dessa operação. Sabe por quê, Manuela? A polícia agora quer identificar, localizar quem comprou os documentos falsos. Eu volto com você. Obrigada, Léo.